Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou irrigação? Lembrou Agronil? Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguape. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Paraíba Comunidade, ao nosso encontro de todos os domingos. A gente começa a semana com informação que vai te ajudar na hora de fazer a feira. Quem vai às compras está tomando um susto com o preço da carne de boi. Um absurdo que está sendo cobrado. A gente mostra que é possível, sim, substituir a carne vermelha pelo frango. Você sabia que a Paraíba é o terceiro maior produtor de frango do Nordeste? Pois é, vamos conversar com o médico veterinário Hermano Araújo, que explica para a gente os benefícios da carne de frango, da carne branca, e esclarece alguns mitos sobre essa que é uma das proteínas preferidas do brasileiro. Domingo, 29 de agosto de 2021, o Paraíba Comunidade está só começando. Na hora de fazer a feira e comprar carne, a gente se assusta, né? E não é à toa, não. Com o preço da carne vermelha, o jeito foi buscar alternativa, frango, ovos, mas eles também subiram de preço e estão pesando no orçamento. Então, qual está sendo a saída? Tem muita gente que está aproveitando outros cortes do frango. Preste atenção. É uma pena, mas nosso tempo acabou. Tomara que as informações do programa de hoje te ajudem de alguma forma, principalmente aí no seu orçamento na hora de ir às compras. Você pode rever as reportagens acessando o Globoplay. Um ótimo começo de semana para você. Até a próxima. Paraíba Comunidade Paraíba Comunidade Oferecimento Agronil Pensou irrigação? Lembrou Agronil Revendedor líder em produtos para irrigação Mamanguape E aí Você também